quantidade aqui. E aí, o que eu faço com essa quantidade? Eu coloco aqui na palma da minha mão. Em cima dessa quantidade da minha mão, eu venho com o Rosavite, que é o óleo de rosa mosqueta, umas gotinhas aqui. Ai, será que vai dar pra vocês verem? Eu vou aplicar primeiro, depois eu mostro. Ó, uma, duas, três. Eu pinguei três gotinhas, porque eu vou espalhar isso também no meu colo e no meu pescoço. E aí, com o meu dedo mesmo, eu venho misturando, ó. Deixa eu misturar primeiro. Ó, fiz uma misturinha aqui, certo? E agora, com essa misturinha, eu vou aplicar no meu rosto. Meu rosto já tá lavado, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso à noite, tá?